Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Me dando meu coração, do que não é seu, eu sei que todas as noites tu vens Pela cama minha mente, e bando no meu coração, que eu sou seu Ei pai, olhando pra você me lembro bem, das noites que passei pelo lutei Pensando em estar senzinho, sem ninguém, perto, eu mesma tão sozinho, não desanimei Sabia que cuidaria de mim, nem eu merecer, daria sua fome, daria sua mão Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração, do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vens, pra calmar minha mente E bando no meu coração, que eu sou seu Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração, que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração, do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vens, pra calmar minha mente E bando no meu coração, que eu sou seu Eu sei que todas as noites tu vens, pra calmar minha mente Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração, do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vens, pra calmar minha mente Tu vens, pra calmar minha mente E bando no meu coração, que eu sou seu E tu vens, pra calmar minha mente Tu vens, pra calmar minha mente Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração, do que não é seu Marcela Thaís Isadora Pompeio